Ana Paula Justus, compartilha com a gente jantar na Bahia, então acompanhe tudo aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Olha que lindo o nosso jantar hoje, o Bacalô gente, de frente à praia com um músico. Eu já amei o jeito que dobraram esse guarda-nágua, olha que fofura, é uma flor, tem uns arranjos aqui que eles fazem nas mesas. Jantar de frente ao mar, no Bacalô, aqui no moar, é lindo. Jantar especial que eles fazem, é particular, é musical. E aí o Roberto vai cantar depois. Vai comer seu sushi, chegou? Rafa pediu o que, Rafa? Bobó de camarão. Bobó de camarão, porque falaram pra gente, o Bobó daqui é muito bom. Vai lá, quero ver, esse é bom. Aí todo mundo pediu o Bobó. Todo mundo pediu o Bobó. Foi! Tirei um boiote. Inscuto de camarão. Bom abacaxi, olha que delicioso. Aqui é o mesmo, eu tô com o café da manhã. Gente, tô com o café da manhã aqui no restaurante. Eu tô com uma boa. Essa é a manhã daqui, tem tanta variedade, olha aí este bolo de prestígio, gente. Pouca de manu, né? Pouca de barco.